É o Pose E nessa madrugada tu foi embora de casa Nem vi você arrumando as malas Até agora tô sem entender nada Até ontem estava tudo bem Você de falta de ver e fazer Netflix no sofá Brigas e brigas são casas perdidas e o tempo não vai voltar Mas dessa vez eu prometo que eu não vou pedir pra você ficar Faz o melhor pra você que eu prometo nunca mais te procurar Eu sei que nunca mais é uma palavra muito forte pra me usar contra você E sabe tudo sobre mim, conhece todos meus queridos Meu ponto fraco vira alvo pra você sobressair Mas se não quer então já é Nossa jornada acaba aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza que acabou por aqui E se depois quiser eu não vou querer Vai se arrepender o coração bandido Sabe tá na pista Vivendo a vida todas que é MD Vivendo a vida todas que é MD Eeeh Tua amiguinha quer sentar Pode ter certeza A que falou mal de mim Agora veio me procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Eu não vou mais te procurar Não tão me reconhecendo não Pensando nela vem da hora que eu vou dormir Eu sempre disse que minha paixão lá ia ser brabao Eu sempre disse que era bem melhor viver sozinho Agora que tá eu pagando com a minha própria língua Você fazendo eu perder minha postura de crer Dormi com a minha blusa de ti e acorda mais lento Já disse que você me disse no peito e na língua Transamos por tanto da minha casa No quarto, banheiro e na sala Grava, mas não posta nada Olha o site de fofoca O atento com meu nome não para Dormido pro que esse povo fala Por isso prefiro deixar baixo Experiência própria Assim como eu vivo na mira da mídia Você vive na minha mira também Juro que eu só tô vivendo a minha vida Juro não fiz nada pra atingir ninguém Na porta, a hora ela vem Eu me abandono na minha gira Fica mais tempo comigo do que nossa própria casa E na madrugada a cama pega fogo Quando o dia amanhece o sexo de novo E água na boca quando eu venço o corpo novo Na minha cama Você tão linda no baile eu te vi passar Parando tudo com essa Pra amarrar o olhar Diz quem cansou do playboy com uma ar de bravo Se eu te beijar hoje eu dou dou tiro pro opo Pra comemorar Só fingi que é fogos Amor é amor, negócio, negócios Disse pra essa amiga que não tá feliz Levei de rolés e de PCX Lá no CPX Só fuma na pote Olha esse decote Olha esse decote Só que é da buscria Que faz poesia Que faz poesia Pode escolher seu presente Pra compensar esse meu tempo azeite Gasta na cote, na fome e na feite Hoje você pode comprar tudo que você quiser Que você quiser Vou falar devagar pra ver se tu entende Aqui nós brinca e se diverte Essa vida é um sopro Acho que é muito tempo, nós se bepa sempre Prima se quiser brota Mais tarde, vale a pena ver de novo Ela joga o cabelo, olha pra mim Manda pra cima, ela é cria de morro Eu tô com teu cheiro em mim Ela por cima, socorro Cara de quem não vale Pena que eu tenho muito Abusada, disse que hoje que é show gratuito Tô ouvindo a cara do crime Cabelo na régua Camisa de time Claro que ela perde Vida de filme Não atende, não nega Me maceta firme É o que ela perde Sem medo de nada Vira e dispara Tipo ela não se controla Falou da minha marra Ela se amarra Tô te esperando lá fora Gosta do perigo Eu me identifico e tô ligado onde tu mora Coração do homem é tipo Nike Se não tá no peito, tá na sola Ela é de Saint Laurent Desfile em Paris Semana de moda Agora eu tenho várias fã Recalcado, isso te incomoda Corte Caliban Alinhado e meu bolso lutado Um beijo pra todos que acreditar Mas eu juro, tô tentando me afastar Tô vendo que nisso eu vou me machucar Nem o dinheiro, juro, pode nos comprar A felicidade que eu quero prestar Me privando de tudo Se esconder do mundo Me fazendo de surdo Minha estrela quer brilhar Agora eu compro tudo Coração vagabundo Olhando pro futuro Eu não vou mais parar Fala de novo na minha cara Pode parar com essas graças Com isso tão novo e de raça Agora tu lembra das voltas Casa de show tá lotada Senta por cima e não para Gê meu vulgo safada Chefe tu fode bem E é de longe que ela vem Doida pra parar meu trem E essa doida sabe bem Que a mente vai além Isso me faz de fim Oroã na voz É o Bud É o Nemo Oroã na voz É o Bud É o Nemo Se eu tô na guerra Então vou guerrear Ultrapassando sempre os meus limites Querendo saber aonde eu vou chegar Eu lembro de todos que desacreditaram Ficaram doido vir aonde eu cheguei Na verdade é que eu tô lutando Sempre querendo uma vida de rei Fiquei doido com a sua beleza Princesa da realeza E eu um pequeno plebeu Querendo saber O que que aconteceu Eu rodei o mundo e voltei pra te dar um castelo Nessa vida louca Nessa vida louca É Deus quem bate o martelo Um bom soldado Não foge da luta Se eu tô na guerra Então vou guerrear Ultrapassando sempre os meus limites Queremos saber aonde eu vou chegar É que eu tô correndo pra poder mudar de vida Sempre me lembrando dessa voz que me dizia Filho você pode até saber o que você quer Sendo que é só Deus que sabe o que você precisa Traje da la coxa Mais tarde nós tá na pista De rola na penha camarote do paulista Whisky 12 anos gelo de coco no copo Te deixo fodido se tu tenta com meus cria Mó saudade dos irmão que essa vida levou Sempre carrego no peito os amigo privado E os alemão Os alemão que tentaram arrumar caô Ficaram enguiçados E um bom soldado não foge da luta Se eu tô na guerra Então vou guerrear Ultrapassando sempre os meus limites Querendo saber aonde eu vou chegar E eu não me arrependo do meu passado né Até porque foi errando que eu aprendi Sete vezes caí, oito vezes me levantei Por aqui é proibido desistir E a persistência é a maior chave do sucesso desde sempre L7 falou que o inimigo mora na mente O coração bom é fraqueza do ser humano Que faz nós não enxergar o inimigo do lado da gente Mas nós tem censura de quem é puro e quem tá na maldade Dom que já nasce com quem cresce nessa malandragem E eu mando um salve pra quem desacreditou Que disse que eu não ia conseguir sendo que esse dia chegou Mó saudade dos irmão que essa vida levou Sempre carrego no peito os amigo privado E os alemão que tentaram arrumar caô Ficaram enguiçados Perde a praça Ela já sabe que eu sou uma disparada Mas dizem canuro, gravejado Essa pista é infiel, vai tá do meu lado Manejo ela de só e eu virado Fica a dois metros da peça do pai Se não ela cospe eu te perdi, cê sabe Jet na lamba, eu tô louco em Dubai Eu tô vivendo essa vida igual ação Fuad Supreme, Whisky, Red Bull Hoje eu vou no kit azul Tô confiante, tranquilo Bem mais forte do que nunca, então o pai tá fundo Eu tenho grana na bag da Louie E mais um pouco mocado no estufo Fazendo grana do jeito que flui Mais de um milhão, tô ficando maluco Ela já sabe que eu só te está caro Mais de cem K no ouro, o cravo é chato Essa pente é infiel, vai estar do meu lado Mas deixo ela de sóio virado Fica a dois metros da peça do pai Se não, ela cospe de perto, cê sabe Jet na lamba, eu tô louco em Dubai Eu tô vivendo essa vida igual ação Ela já sabe que eu só te está caro Mais de cem K no ouro, o cravo é chato Essa pente é infiel, vai estar do meu lado Mas deixo ela de sóio virado Fica a dois metros da peça do pai Se não, ela cospe de perto, cê sabe Jet na lamba, eu tô louco em Dubai Eu tô vivendo essa vida igual ação Fica a dois metros da peça do pai Só eu pequeno, eu tô muito chapado Pisco na cara, mal chave de enquadro Fumei balão junto com os aliados Saí da LED, caí lá pra sul Pé dentro, listra na cara, juju Maconheiro, nada, eu tô sempre mafo Se brota os pulos, cê sabe que é fuga É que os moleque lá dos não tem nenhuma fita Se fia na nossa, não sai que manda pra cima Dividindo porque o louco tá com a trilha É que os moleque da CL é meu a fita Se fia na nossa, não sai que manda pra cima E pra até por fim, eu não tem fuga Ela já sabe que a sorte está caro Mais de 100k no ouro cravejado Essa bitch é infiel, bota do meu lado Mas deixo ela de sóio virado Fica a dois metros da peça do pai E se não, ela cospe de perto, cê sabe Jet na lamba, eu tô louco em Dubai E eu tô vivendo essa vida igual a E eu tô vivendo essa vida igual a E eu já sabe que eu sou aqui Só me girar, me ligado Só me brinqueiro, eu tô muito chamado Esco na cara, mal chave de quadro Fumo e balão, junto com o rosa de água A idade é de caí lá, passou Um velho e três de zaná Jum, chum, maconheiro, nada, eu tô sempre mafo Se brota os pulos, não sei que é a sessão Um passo de cada vez, para a meta se cumprir E com o passar do tempo, a meta é evoluir Faço grana, compro ouro Prazer é o pose do rodo Fiquei rico, muito novo Cada hit é um estouro BMW X5 na ola de carro Bicho favelado, muito rico Sempre sob meu destino Vários contra minha vida Mas mostrei na disciplina Ajudando quem precisa E orientando meus cria Deus sabe da minha luta E de tudo que eu passei Vive essa vida de rei Curtindo o angra dos reis Cortando uma arma, eu muito novo Lá na favela do rodo Traçante, calibre e grosso Deus me tirou desse porco E elas perdem quando vê o pitbull Nós tá de chefe E elas querem o pitbull Nós é o trem Multiplicando a de cem Minha família tá bem Agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do mantém Nós só vale o que tem A danadinha vem que vem Ela gosta de usar feio Tipo se ela tem Multiplicando a de cem Minha família tá bem Agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do mantém Nós só vale o que tem A danadinha vem que vem Ela gosta de usar feio Tipo se ela tem Quando vê o pitbull Quando vê o pitbull Nós tá de chefe E elas querem o pitbull Vem da zona sul Querendo crime Sabe que o pose é sem limite Vida de artista Vida de artista Que eles pique Depois da aula E vem pra suíte Nós é o trem Multiplicando a de cem Minha família tá bem Agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do mantém Nós só vale o que tem A danadinha vem que vem Ela gosta de usar feio Tipo se ela tem Quando vê o pitbull Nós tá de chefe E elas querem o pitbull Vem da zona sul Querendo crime De antemão eu vou seguir tranquilo Que me mantenha fé em Jesus Cristo Inabalável eu tô seguindo invicto Difícil pra eles ver um favelado rico Eu vou passar com a minha BM na cara da inveja Aperta brabo e taca fogo E nada me estresse Nós é o trem Vários querem ser também Mas trem bala original Tem que vir de onde nós vem Vários amigos que eu perdi pra vida louca Se derramar tu vai morrer com a sua roupa E a liberdade dos amigos vai cantar Que o senhor é meu pastor E nada me faltará Ombro e de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial Fé em Deus na da minha bala Melhor sair da frente do trem bala Fazendo dinheiro com as palavras Bandido magnata Ela joga na cara porque a prova tá em alta Ela só quer os faixas Só pitibo de raça É a melhor gestão Complexo Dominando os altos igual falcão Fazendo a ronda com os cria Na atividade dobrada Mil e duzentas no porte do homem Se tentar contra nós tu se fode E o jacaré sempre comigo Destaca no pano Um pântano no guarda-roupa De todos meus manos Fazer dinheiro já tá fácil Nós segue lucrando Metade vida concluindo E Deus abençoando Nem tudo é dinheiro Quero ver minha família feliz Lealdade aos parceiros Não esqueço da minha raiz Ah, ombro de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Em boa moda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial F.E. Queimando um no meio fio Desse perfume eu vendo o quilo Em Deus eu confio Playboy é meu filho Conta mais azul que o céu do Rio A cara do chefe Crime perfeito Fala o que quiser Nós é exemplo mesmo Do aquele jeito X6 nervoso De fleque no rosto Atar do meu dinheiro Uie O sonho dos cria É ser o mágico da família A prosperidade atrai a melhoria Ima de piranha todo dia Todo dia Cabela no fio Tô no carro bicho Grana mais limpa que a do ministro Silvagem extinto A vitória de quem corre risco Da nada Chupa molhado Tu sabe como me recita Dentro da BMW Tá vendido a melhor vida Busquei um galá com gelo De coco De longe do ver Brilhar Temos aqui o melhor produto Ando com o meio milhão no pulso Tato que dizer que nós não pode Gastei 20 mil no camarote Para de luxo no nosso porte Tropa da mestre Se a firma é forte Nós é energia Sabe que o trem caro tá na pista Favelado chique tá na mídia Ouro pra família e para os cria Melhoria Que se ela quer dar Não deixe o pé depois Valenciaga Derca No meus pés Espiando Lance Igual o senhor Luz Tipo Nem uma coleção De rolé Ombre de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão Ombre de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundão Ela achou que eu era bebel Mas eu sou de raça Ela achou que eu era bebel Mas ela se fudeu Porque o trem sou eu Porque o trem sou eu Porque o trem sou eu Nós que é o trem Tudo do mais caro Tudo do mais cara Minha bitch quer Só falo de dinheiro Eu sou tão vazio Na sola do pé Coração de bandido Tantas coisas que eu passei Prefiro ser sozinho Distante de puta E de falsos amigos Bom, precisa mais que isso Pra virar inimigo Com dinheiro e fome Eu fiquei tão bonito Não sabe da minha mente Só ver meu sorriso Prada, sente, pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher O que cê quiser Prada, sente, pandora Que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher O que cê quiser Cria da VK Nós que bota bala pra cantar Brabo onde otário se cria Nós não vem da pista Nós não é herdeiro Nós é lobo puro Brabo guerrilheiro Cria da VK Nós que bota bala pra cantar Brabo onde otário se cria Nós não vem da pista Nós não é herdeiro Nós é lobo puro Brabo guerrilheiro Ela brota de frente Dindo aqui ou na frente Comodo muita gente Só de estar no sojeirão E ela falou que me quer Não vem, meu bem Sai do meu pé Então me fala O que que é? Chefinha minha prima te quer Olha agora o trem bala passando Nós tudo fortão Só puxa relíquia do mano O blu no meu pulso mano Eu não sei ver orar E a meta da gata é nós sair Junto de Jordan E ela falou que me quer Não vem, meu bem Sai do meu pé Então me fala O que que é? Chefinha minha prima te quer O que que é? Chefinha minha prima te quer Rute, Prada, Fendi, Pandora O que que você quer? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Rute, Prada, Fendi, Pandora Ela passa, ela joga pra cima do meu de raça Pede whisky, perde quando a minha tropa passa A vista de longe, meu bonde só fica os faz Faixa rosa joga porque nós tá com a bagaça Cheio de dinheiro, cara, aqui não vale nada Peças luxuosas portando a grife mais cara Ouro no pescoço, tapas foda e de chave Morena bem vestida, quer colar no AP da barra Fielzinho aciona, vai chamar Aspart da barra quer sentar Churrascada e piscina vai rolar Cachorrascada e putaria é só acionar Rute, Prada, Fendi, Pandora O que que você quer? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Rute, Prada, Fendi, Pandora O que que você quer? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Rute, Prada, Fendi, Pandora O que que você quer? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Rute, Prada, Fendi, Pandora O que que você quer? Aqui cê pode escolher o que cê quiser Rute, Prada, Fendi, Pandora Só tenho 22 anos, sou contado até o salário do Neymar Pensei em desistir, pensei em traficar Eu faço rap, salvo vida Cuspa a mão nessa batida Por isso eu faço dinheiro Por isso eu faço dinheiro O que que ela faz pra ter ball, man? Baby, shake that Não dê as costas, almo louco Desfila no salto da St. Lauri Atrai o meu irmão Me dê a mão Vamo pro top Tomo, vamo, vamo Eu tô Saindo do morro de 20k por semana Minha mulher escolhe se quer abusos ou quer angra E a tia ou lancha Gastei 15 mil essa semana Fruto do dinheiro e fruto da nossa fama Ela dança, eu e a Rihanna Bola igual a Madonna Senta igual a califa, chupa igual minha piranha Quando eu menino caro, sempre fuma no maconha Chen Long foi preso, eu chego com a fiança Vista é revoltada e tá querendo vingança Cheio de MD no dedo, bafura no lança Resenha da street pro quem tá mais feio transa Sabe o que com nós ela quer, ela tem Bota lingerie, sobe no pole dance Ela quer fuder, chapadagem, bom bem É bola por cima da nota de zin Sempre na postura com merdares Vou mudar lá com as tigutas, me ganhei Minha vida combina com putas e fãs Sua bunda combina com o que tiver sorte Sabe o que com nós ela quer, ela tem Bota lingerie, sobe no pole dance Ela quer fuder, chapadagem, bom bem É bola por cima da nota de zin O que ela faz pra ter ball man Baby shake that, não dê as costas a um louco Desfila no salto da Saint Laudy Atrago meu irmão, me dê a mão, vamo pro topo Vamo, 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 vamo De camisa do Flamengo, só no droga pra caralho Para as gostosas do lado, quem se for, elas só querem sentar Tô com o cheiro de um lado, com o beijo é do outro lado As piranha rebolando, se for Mary Campos Fumando uma gom, brindando com o bucã Não gosto de fã, só gosto de grã No quadra malado, meu segurança uma dose, uma M4 destravada Bloco de nota de cem amarrado na perna direita, no bolso da calça E todos esses dígitos sabem, dígitos sabem Minha carreira agora tá lotando Dígitos sabem, dígitos sabem E a nota ligando mais pra nós Nós tá tipo o Neymar, né? Viramo o jogo Do lixo ao luxo Morcego Dono do jogo, levantei meu time Olha mãe, esses flashes em cima de mim Saí das ruas pra zerar o game Meu cordão brilha mais que a sirene Tenho playboy fumando meu whisky Ela que é 24 horas no meu story Eu nem ligo, pouco tempo, muito corre Eu nem ligo, pouco tempo, muito corre Mundo é um giro Navi veloz Caro julgado Ainda bem que Deus mundo é um giro Navi veloz Caro julgado Ainda bem que Deus não dorme Quanto do caos Amor e ódio Pódio de ouro com lobo Ou guará Dom Perreão Royal Salute Pra quem não tinha nem do Guaraná Quanto mais eu treino, mais eu tenho sorte Quanto mais o look aparece invejoso A perseverança é a mãe dos fracos E a ignorância é a mãe dos tolos Coração blindado na faixa de Gaza A cara do freio Ima de polícia Preso pela cor da pele preta Era só pipa no alto Bola no asfalto Hoje é vários palcos Esse rap é hino dos moleque Opa Deixa eu inventar de ser meu próprio Deus De criar um mundo rico para os meus E trazer de volta quem não disse adeus Disse adeus Dona do jogo, levantei meu time Olha mãe, esses flash em cima de mim Saí das ruas pra zerar o game Meu cordão brilha mais que a sirene Tem um Playboy filmando meu whisky Ela quer 24 horas no meu story Eu nem ligo, pouco tempo, muito corre Eu nem ligo, pouco tempo, muito corre E muda um giro Navi veloz Caro julgado Ainda bem que Deus muda um giro Navi veloz Caro julgado Ainda bem que Deus não dorme Deus te dá vitória, mas antes ele te faz forte Todo problema que você tá tendo é Simplesmente pra te deixar mais forte Pra quando você chega na vitória Você tá mais cascudo Sabe por quê, irmão? Deus dá as piores guerras Pros melhores guerreiros Fé Fé Floripar, melhores gostoses, não vou mandar encomendar Melhor bebida, melhores drogas, por hoje Separa melhores joias, separa a marca de grife Separa os cuzão da tropa Foi no Red Club do Mano Radar Beat Dançando pelado e o Shebron tá jogando as notas Não toma sua gostosa piranha Mas joga e joga, ela faz do jeito que a firma gosta E se o olho é azul e a pulse rosa Sendo enfeita, deliciosa, era venciante, me nega a copa Hoje é saia e nem beijo pra puta areia Flores brilhosa When they raise the balls, she like the way I run When I'm with this man, dirty on me Buy at the club, niggas know that I'm paid Bitch I'm a duck, get me lit, I can't fuck with these niggas Cause niggas is gay, all on my page, sunk a dick All of my comments is screaming my name While I'm in the club, throwing them hunnids They know I'm holla, if I'm on an island, I'm stretching the field Already got luck, then I display up A D3, I'm ready to hell Something like she doin' state time If you need the glasses, you can take mine So come on, come on You know I'm like that, I'm in the movie like TNT Black, dirty on me, I can't really want it I bet I ain't real like DMs There's a sign in, bitch Black, dirty on me Floating in the dark, I'm gonna say When they raise the balls, she like the way I run When I'm with this man, dirty on me Buy at the club, niggas know that I'm paid Bitch I'm a duck, get me lit, I can't fuck with these niggas Niggas is gay, all on my page So I can take all of my comments and screaming my name While I'm in the club, throwing them hunnids They know I'm holla, if I'm on an island, I'm stretching the field Already got luck, then I display up A D3, I'm ready to hell If you need the glasses, you can take mine So come on, come on You know I'm like that, I'm in the movie like TNT Black, dirty on me, I can really want it I bet I ain't real like DMs Eu já sai nem beijo pra puta areia Flore, ele é da magia Yeah, putaria nos dois mil Pra morro que eu ganho Yeah, uh Five beats me mama, fumando a planta Tirando uma rola lá em Birame Com cartão clonado, com o peito da vista De marola em vuzes de frente por mim Bancando essa puta com o dot do trap Ela me pede neve e eu não vou negar Lembrei do passado, mas não me compensa Dropei bala meta pra mim te chupar Yeah, uh, essa puta é de longe, de luxo da barra Yeah, uh, eu já tô cheio de ódio, gozo na tua cara Yeah, uh, se tu dar o cozinho eu te pago dobrado Yeah, uh, hoje é tanta grana que eu não ligo e gasto Eles falando que eu fiz pra que tu com o capeta Mano, você tá de marola Só porque me viu com o iPhone bolado Com o carro clonado e com várias piranhas Eles achando que eu entrei pro tráfico Você tá embalado só se for de shot Minha casa parece puteiro, só vive o fervo Tô comendo várias gostosas Meu segurança com a câmera laced Tô com meus cria de fuga de face Só vagabunda te encho de leite Mas é real, mano, você afirma Pega essa gola que eu disparo na blaze Mas é novo, mas é ultra rodente Cara do crime caçando igual blade Essas piranha que querem meu leite Então tu joga bunda e rebola Faz essa, faz essa bunda de mola Enquanto eu como a puta da sua amiga Eu venho com o dedo e enfio na tachota Menambulado saio da escola Pra traficar, pra traficar na marcó Enquanto eles ficam bolados comigo Tô ficando rico sem ter um diploma Joga essa bunda, cachorro Aham, 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 aham Ajoelho então chupa minha pica Aham, 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 aham Juro eu não canto mais putaria Aham, 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 aham Deixa eu fazer teu cu de buceta Yeah, yeah Toca em canto é mais que a preta, Gil Jorra sangue, esse é o crime do Rio Lá em São Paulo, oito é de guarda-chuva No baile, minha tropa levanta o fuzil Essa parte degustando droga Vai subir pro morro, vai levar piroca Ainda brunço, amigo, mete o 5-7 Desceu lá pra barra e ainda trouxe toijó Vai vender lá baratinha Aham, 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 aham Pelo brunço que compra farinha Aham, 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 aham De bombeira morreu de vacilo Aham, 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 aham Que macada vai pagar cavir Meu time viciado na porra da coca Eu cresci vendo isso, já não custo pra mim Mas são os 14 que vivam Tu dá aniversário, minha irmã não tá aqui Na caixa da Nike, tu vai ver uma glock Tenta com a minha tropa, papai tu vai ser morte Tenta com a minha tropa, tu vai engolir 30 Tu sabe que 30 é quem cospe agora Ela não cansa de ser, eu tô na pica Eu não me canso de comer buceta Do que exige o sentimento, a bandida sabe Que o Lafada flor arrasca a rica Olha a minha tropa tomando a cena Olha a minha tropa fazendo dinheiro Sabe o Lafada é o rei da putaria Anos 2000, estúdio no putaria Falei que ia parar de cantar putaria Mas toda vez essa palhaçada Aquele pequeno Aquele pequeno Não tem pra mamarolar Na praia do Guarujá Na praia do Guarujá Na praia do Guarujá É o pose do ruto Na praia do Guarujá Na praia do Guarujá É a mestrinha na praia do Guava Eu vivo secado de piranha Todas elas são muito malada Elas amam a vida que eu tenho Eles querem ter a vida que eu tenho Se eu me envio, nada me abala Puxa o fundamento, tu vai ver se era uma casa Claro vem de troia, mas nunca arruma nada Fala com a minha broca, discute com a minha bala Ultimamente eu tenho sido free calculista Mente doutrinada na pista Vida complicada, tô na atividade Coletividade sempre tem, faz o dó tirar Se me tem a mão, aonde não pode? O fim vai ser triste, tu sabe né? Não venha mandar doar, onde os cria Abraça os puro de boa fé Vim gente no pito de 50 gramas de nave Eu te levo onde se quiser Ligando pra nada, carvão tá queimando Fazendo o marco do Rio, galera É que ultimamente eu tenho sido free calculista Mente doutrinada na pista Vida complicada, tô na atividade Coletividade sempre tem, faz o dó tirar Se me tem a mão, aonde não pode? O fim vai ser triste, tu sabe né? Não venha mandar doar, onde os cria Abraça os puro de boa fé Vim gente no pito de 50 gramas de nave Eu te levo onde se quiser Ligando pra nada, carvão tá queimando Fazendo mais gol do que o belé Fazendo mais gol do que o belé Fazendo mais gol do que o belé Fazendo dinheiro, convertendo nota Cozinhando hit, do bloco de notas Fabricando beat, lucrando em dólar Cabocu minded, soprando em dólar Fazendo hit, fabricando dólar Vários in féde, mas não é marola Hoje aprendi, a vida é uma escola Amarita, MP, laranjinha, acerola Tu vai aprender é só, entra na escola R eigens que tu entra na bola MP na track, é hit na hora Vocês tentou, mas nunca vai pegar Hoje são vários querendo me dar Prefiro minha mina, com ela vou casar De Louis V, ela sempre arrasar Em breve, na sul, de rolé de jaguar Sustenta que você nunca vai pegar Se mexer com a topa, tu chupa, babá Muita bala Muita bala Muita no pente, estendido, glock na rajada Já vou me arrumar pro bailão Você na rádio, Rio do Pão tá monitorando Se força vai levar um montão Já se separei ruim, eu saluei, camisa de tipo O puço brilhando escuro, esse é meu portão Colheira cravejada de diamante, droga na pega O lucro da venda e todo gado tá na dureg Armada arrumada, trajeta, perfume mais cara Balão já tá na fervura e muito natura Armada arrumada, trajeta, perfume mais cara Balão já tá na fervura e muito natura Sorriso já tá na visão, qual foi dessa barra? A barra já foi enguiçada até, copiou ele, cara? Toda mudou a paz, segue Fazendo dinheiro, convertendo nota Cozinhando hit, do bloco de notas Fabricando beat, lucrando em dólar Sobrando em dólar Fazendo hit, fabricando tola Vários e fede, mas não é marola Hoje aprendi a vida, é uma escola Marita MP, laranjinha, cerola Tu vai aprender, é só entrar na escola R3G que tu entra na bola MP na track, é hit na hora Vocês tentou, mas nunca vai pegar Hoje são vários querendo me dar Prefiro minha mina, com ela vou casar De Louisville, ela sempre arrasar Em breve nosso desrolé de Jaguar Sustenta que você nunca vai pegar Se mexer com a topa, tu chupa bala Muita bala Toma, 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 Toma Se eu não tô de neck, eu broto de droga Tô na melhor face, little heaven Elas quebrutas, na minha base E quer me contratar As casas de show Tô pagando tudo espaço Comprou-me, zero estresse Ela me chama de chá Tô vivendo tudo que nós Mas não é porque nós é novo Que não é perigo Fui na concessionária e manda em vim Um carro novo Fora o leão chegando, esses invejou Invejando a minha grana Empilhando o outro Toma, 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 Toma Notaction Dória de Mercedes-Benz Vários que vêm de maldade Na minha mão vai fazer minha merda E até ouro no meu teito É a tarde brilhantei Mas não esqueço de antigas bênçãos O fogo que eu passei Que eu passei Olha onde eu cheguei Eu te avisei Que aquele menino um dia vira E agora o aroma do perfil É o Paco Rabanne Tu vai ouvir o Palama Não se perca minha cancha Virei um favela do cheque Muito elegante Usando roupa de gripe Cortando dois iPhones Toma, 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 toma Tiaguinho, que isso? O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou, deu combustível e muita nó Minha família na plateia, chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola Olha o patamar do mar, vários querem na D.O. Agora vai ter que aplaudir, trouxe o troféu, sou a vitória Trancado dentro do estúdio, meu pote na pistola Roletano de jet, é o Jordan que pulou pra fora Desde novo avançando, canetando na escola Nada chegou chamado, brilha estrela, tá na hora Agora para e me repara Lembrava das trava Que você me dava quando eu não podia Mas agora eu compro essa casa De lá vir a cara Vários mantimentos que o menor não tinha Vim debaixo do gueto na raça No sangue que passa Na televisão é morte todo dia O meu futuro tava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou, deu combustível e muita nó Minha família na plateia, chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola Carapuça serviu pra turné, então tá legal Tão boa que está na minha rita Na volta que apaga pau Predestinado a vitória, então tá legal Voltando essas casas de show, fazendo meu sonho real E pelo chão, sagacidade Porque a nós é de verdade Passei de fase Jogador muito avançado Voé alto Me sentindo abençoado Decisivo Tipo Bezema no ataque Na linha de frente Supremo que puxa a tropa Deixando de cara Quem quer ver minha derrota Hoje meus três filhos são minha maior riqueza E gente de ouro com a minha família inteira E tipo na pista Sempre buscado o levante Mas sem olho grande O que é meu Deus que me deu Porradão no pulso Com pedras de diamante Joias elegante Porque eu nasci pra brilhar Deixa nós passar É o trem caro Mais falado Cobiçado Posturado Elegante Bem trazado Rependo pra ninguém Quem nós é A tropa do bantei Leite fria Tô na pista Nós só vale o que tem E se tiver mandado Quantos cria É atraso Doutrinado pelo certo E eu me recuso a errar Agora é pouco papo Com os otários Recaltado Que me julgam no passado E hoje me vê prosperar O meu futuro Tava escrito E anotado Na história Deus que me abençoou Só merece Toda vitória Vejo meus filhos sorrindo Minha vida Tá fluindo Multiplicando As notas Fazendo trabalho O livro Fuso no óleo Ela me olha Se tu for maluco Tu bate de frente O amor não implora Eu até te provo Que eu quero ser sozinho Pra sempre Nada vai fazer minha mente Favelado com ouro no dente A meta é fazer cifrão Elas é sem coração Que idadinho Bicho sou Ando descalço pelo humor Mas tu também pode me ver Não é bem me dar o banco de couro Me subestir Porque eu sou novo Não vai achar Já tô muito tempo Botando pra ela Até hoje eu não esqueci Mas ela desce Pede tal Ela é uma feta Diz que ficou viciada Igual eu Não vale nada Vários traíram minha confiança Pra esses aí Não dou importância Da falsidade Eu quero distância E se quiser caô A bala canta Deixa eles contar História que eu gosto de contar Dinheiro Dinheiro Eu lanço outro copê E colo em geral Sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem Já te falei que eu não quero estresse E cada um tem O cabelinho que merece O tempo não para Ninguém me para O comentário é que eu fui feito pela NASA E hoje tô me contratar O meu cachê você paga Mas fique sabendo Que nada é de graça E ela adora me amar Minha cara de traga Disse que sonhou comigo E a cor deu uma olhada Safada Virei referência no galo Pavãozinho Pavão Tô ganhando o mundo Sem tirar o meu pé do chão Não paro de cantar Nem quando o saldo da conta bateu um bilhão Menor controle emoção Que nó não é brincadeira não Deixa eles contar a história Que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço, eu tô com o PECOL E geral sabem que isso não é segredo Segredo Deixa eles contar a história Que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço, eu tô com o PECOL E geral sabem que isso não é segredo Segredo Me sento, eu tô com o PECOL 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 Mó saudade dos maninhos que tão privado Na terra eterna e vocês sabem que isso vem Saudade mata e deixa o coração apertado Por isso que nós vai levando com o que tem Se eu tivesse um relógio que parasse no tempo Iria querendo meus momentos com você A vida é um filme que as vezes passa muito lento Caminho distante mas nós tem que percorrer Joguei aqui na mesa, passei por uns mil e pouco Aprendi tanta coisa, isso pra mim foi pouco Mas não teve estratégia, mas algo aconteceu Não digo que foi sorte, porque sempre foi Deus Era entendável esse o plano de Deus Por onde anda todo o mal no mês Os tão privados aguardando o lili E os que hoje não tão mais aqui Era entendável esse o plano de Deus Por onde anda todo o mal no mês Os tão privados aguardando o lili E os que hoje não tão mais aqui Mó saudade dos maninhos que tão privado Na terra eterna e vocês sabem que isso vem Saudade mata e deixa o coração apertado Por isso que nós vai levando com o que tem Se eu tivesse um relógio que parasse no tempo Iria querendo meus momentos com você A vida é um filme que as vezes passa muito lento Caminho distante mas nós tem que percorrer Essa é uma história louca pelo mundo De um menorzinho que se trancou no estúdio E não deixou saudade lhe abater Fez o jogo virar o bagulho acontecer Essa é uma história louca pelo mundo De um menorzinho que se trancou no estúdio E não deixou saudade lhe abater Fez o jogo virar o bagulho acontecer Mas faz o dinheiro, multiplica sem gracinha De falsidade pro meu lado se complica Quando tá longe vive falando historinha Mas quando tá perto, aperta, morre de pros cobras O espaço eu tô passando, a lourinha me puxando As cacheadas tão jogando, o sol refletindo meu banco De cor a rua e vai jogando, não vou entrar na disputa Minha meta só aumentando, então sigo avançando Sem comentário pra ele, me faço de cega às vezes Blogueira caiu na rede, tu tá com sede Então toma leite, não tem machete Coração gelado, mantendo a postura firme E o meu bobo tenta fazer pra mim, isso aqui não existe Agindo calado, na emoção tem vaga Então pula do barco, meu papo é com o professor Que tá liberando meu espaço Sem comentário pra ele, me faço de cega às vezes Blogueira caiu na rede, tu tá com sede Então toma leite, não tem machete Sem comentário pra ele, me faço de cega às vezes Blogueira caiu na rede, tu tá com sede Então toma leite, não tem machete E o trem bala tá passando E o trem bala tá passando, nós sabe fazer a vaga Melhor não peitar o cê, porque nós sabe a tua maldade Traz de longe pra ficar comigo, sou empresário, não tem rio A cara de tralha é o bicho, e ela não quer mais parar Quero baile já quer encarar, mas eu uso eu sei jogar Brabão de tu me encostar, tentando pro lado de cá Sem comentário pra ele, me faço de cega às vezes Blogueira caiu na rede, tu tá com sede Então toma leite, não tem machete Comprei uma coleção pra beat da Christian Dior Posso ser o homem da sua vida ou posso ser o pior É que eu tô na minha correria, hoje eu não tenho tempo Não venha me cobrar postura se você não treme E hoje o meu rolezinho é de Panamira Eu tava atravessando a barra de plana guia e pira Será que eu tô na vitrine com vários modelos? O mar faz de bronzeado que diz de cabelo Pra que tu quer saber meu nome? Chama de teu homem Ataque ele que só te bota e some Cara de bolado, sempre estiloso Dez horas fodendo, ainda continuo cheiroso Puro do maciço, olha minha corrente Cara tatuada, grill no dente Voando na orla, duzentos por hora Ela tá quicando, a pista nem tem quebra-mola Ai, meu Deus eu sempre quero que me faz bem Uma Glock no banco da minha ban Ai, empilhando uma lote que a minha ganha Jogo todas essas notas na minha jam O mandato não tá sabatido, tô fudido Briga com capita, só tu não tretar comigo Meistrit é violenta, sou psico Trinta e três artistas, a R20 é foragida Meu mano descarrega o pente, se freio o Corolla Eu tô com a placa tampada, no pé a 12 mola Eu ouço muito comentário, sua filma é foda Tem uns comédia que não gosta, mas a mina adora Com esse cabelo eu canto love, não sou de Javan Mas tu é comedor de prima, eu comedor de fã É só botar o nome na lista e me esperar na van Falar que minha voz resita e que isso é um sonho Pento na minha cara, eu tô na contramão Fuma no setenta, tipo dez pulmão Pra andar comigo tem que ser purão É sempre o dobro de vadia pra cada irmão Os holofotes não me engana, esses VVS vem da lama Garrafa de Hennessy bucana, vim de outra semana Só não tira foto com quem banca, não explana Eu sou novinho da lancha Meu Deus, eu sempre quero o que me faz bem Uma Glock no banco da minha bem Empilhando uma lote com a minha gang Jogo todas essas notas na minha gang Comprei uma coleção pra beat da Christian Dior Tentei seu homem, nossa vida porra, fui pior Eu sempre tô na correria, lá no movimento Tentando ser o melhor daqui, eu vivo em treinamento E ontem foi só rolezada lá em Tajair Eu já nem passo, mas a marcha ela passa pra mim É só mandar o endereço, eu tô brotando aí Já separa dois amigos, eu tô levando o bim Pra quem tu quer saber meu nome, chama de Bradog Aquele que te come, eu vim do rock Sempre bem trajado e o cordão brilhoso Vou o campo minado, se pisar no meu exploro E meu cabelo tá nevado, mas não sou o gohan Mato é comedor de prima, eu comedor de anã É só dar um salve na DM lá do Instagram Se eu não tiver lá no vilão, vou tá lá no xamã Pra que tu tá querendo fama, esse rap fraco não me engana Mas já sabe que teu pai tem grana Mão que nós te prancha, ela pede pra sentar na tocha Rebolando por novinho da lancha Ei, meu Deus, eu sempre quero que me faz bem Uma Glock no banco da minha band Ei, empilhando uma lote com a minha gang Jogo todas essas notas na minha jeans Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o ARD na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo E pra tu tô sempre pronto pro caô Então chama, chama, quando tu quiser me chama Sempre queimando essas gama Juro que o TC te ama Me chama, me chama Na cama ela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrado devagar Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o ARD na mão E as cargas vai vendendo 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 Semana pra favela curte o bailão Que dia de segunda-feira Os trampos já tão fluindo Tá funcionando A empresa tá trabalhando Tá investindo Somando bitcoins Enquanto a grana sobe e cresce Mulheres na festa dançam em dez Aperta a grama tão cheirosa e forte Dança piscando no vermelho e verde Vermelho do sangue todos são iguais O verde é a esperança que todos podem Um dia é a vida de rei Rei, a vida de rei Anota a placa é o trem E se tu bobear Nós te faça por cima Ei, a vida de rei Anota a placa é o trem O roubo é zero Acabas de sacar na ronda Como tu vai anotar a placa Vapor, 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 vapor Vapor, vapor, vapor Vapormex no pé Paco, paco, paco Ravani exalando na pele O whisky, white horse E vulcanais na mesa Dá o rook pra patar Só na vida de pensãos Vapor, vapor, vapor Vapor, vapor Vapormex no pé Paco, paco, paco Ravani exalando na pele O whisky, white horse E vulcanais na mesa Tô rook com a tropa Tô só na vida de pensãos Tô com a minha tropa Rookie de vulcanas Cheio de novinha Dançando na festa Passa a visão dessas gata no canto Se estavam sozinhas Já não estão mais Passei na rua Pediram uma foto Já não conheço o Jonathan mais Mas sempre na pista Com os meus de raça Humilde na vida Pra mim alcançar Bater minha meta Chegar no patamar Apostar que o favelado Pode mostrar pros riquinhos Que nós é o nosso povo Mandar o dedo e gritar Não foda De novinha Por que a meta A meta Na nossa placa É o trem Vapor, 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 vapor Max no pé, pacô, pacô, pacô Rabando e exalando na pele, bicho que White Ross, tipo canais na mesa Tô Hulk com a tropa, tô só na vida de bênçãos Vapor, 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 vapor Max no pé, pacô, pacô, pacô Rabando e exalando na pele, bicho que White Ross, um White Ross na mesa Vapor, 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 vapor Aí, aviso o tese da Coronel que eu sou fãzão dele Lente transparente com armação de ouro Boné da Lacocha, o perfil do da cor Virei referência dentro do meu morro Tiro o X do mapa e levo o meu tesouro Mente, brilhante igual a joia E vi que tá no pulso e eu nem sei ver as horas Onde eu passo, elas olham Mas nem vou parar aqui pra contar a história Crocodile, o Dita é mole Todos o meu fã tão esperando a nova Trem, trem, trem não para Eleco em campo, seleção mais cara Vem de abusada A tropa da coro que tira tua má Nossa tranquilidade é o desespero de um montão Nossa sagacidade faz o talento gerar cifrão Se morde à vontade enquanto eu com meus faixas empilho Surprime ninguém, mas se testar tu vira trilho Tranquilidade, os que atalhas e tapio 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 Lente transparente com armação de ouro Boné da la coxa, o perfil do da coro Virei referência dentro do meu morro Tiro o X do mapa e levo o meu tesouro Lente brilhante igual a joia E vi que tá no pulso e eu nem sei ver as horas Onde eu passo, elas olham Mas nem vou parar aqui pra contar a história Crocodile de Itamora Todos o meu fã tão esperando a nova Trem, trem não para Elemco em campo, seleção mais cara Vem de abusada A tropa da coro que tira tua má Trem, trem não para Eu sou o trem, o trem em barro Hoje ela senta e não para Mas antigamente eu não tinha nada Só porque eu tô de X do Eles querem parar E revista, mas nunca acham nada Na piscina, na favela, quem sabe é? Playboy imita o forte americano Ela sabe que é o cabelinho na voz Pegada de um Murilo e de africão De cana no pé, na costa, no peito, bloco e na minha cintura Fazendo chicana, liga a sirene da viatura Você é a cara do Flay W Faturando meia milha no meio Favela do quadro, uma vancez Toma, toma, toma Ela quer toma, toma o penteal Na base tem uma piranha gostosa Eu sou o trem, o trem em barro Hoje ela senta e não para Mas antigamente eu não tinha nada Só porque eu tô de X do Eles querem parar E revista, mas nunca acham nada Rei na favela ou na pista Camisa listrada de gola Eu tô pagando tudo à vista Marrento no quatro a gola Tô representando meus criões Tirando os irmão da boca Minha rima mudou, minha vida é por isso Que eu vim pra mudar essa porra Cabelo na régua maciçado Faca um bordado na blusa Daquele jeito abusado Ela vem jogando a bunda O clima é quente, mas eu faço nevar Diz a onda que tu quer ficar Tem Ice, tem Nine, tem Os quero é um espelho pra ter flutuado É Hoje tem piranha pra caralho Cheiro de coco do copão gelado Contido já que atualizado A novinha não resiste Ela diz que eu sou o trem Ah, nós já entendeu que tô o trem, cara Mas deixa o pai rimar um pouquinho também Só porque eu tô de XC 40 Tá baquiando Do lado uma hk no espelho se maquiando Pra saber se eu tô nevente Elas escotam a tropa e vê se tá meu bando Veio na previsão do tempo Que hoje vai chover jacaré no meu pane Cama agora é king size Muita grana Pescoço pesa demais Muita grama Por é 18 quilates Aquela gama Tipo artigo 12 Importação de dote Gabana Cabelinho Na régua Little hair Na bala Felipe te ré Na beca Q3 tem placa Hoje ela quer Não nega Tudo que nós quer Nós paga Sigo na fé Aquela Beat do Dallas Eu sou o trem O trem Bar O pôr já vai certo Eu não paro Mas antigamente Eu não tinha nada Só porque eu tô de x1 Eles querem parar Me revista mas nunca achar nada Vários bagulho doidão que eu passei Hoje viver nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Feche na cara é normal que eu já sei E hoje de nove do ano Eu veço arte exalando Jacaré brudou no pano Mas é o destaque do ano Respeita a luta do mano Cadê a Ivano? A quem pensou que meu fim era prós Vai sustentar o barulho Quem fala mal pelas costas Quando me vê perde a classe Tem dia azul Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado 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 Vivendo na melhor fase Pique L7 maneiro Hoje nó tá de naiva PP to a U ao G Ela que é minha vibe Papai Rei da Nike Porra andando pulso Ouvido é me derrido Masco no rua Amanhã tem baile até meio dia Desce copão Isque Red Bull no gelo de coco Pra quem tá no sufoco Essa é a visão pros crê Em tempos difíceis Nós vai ter que manter A fé em dobro A fé em dobro É tipo hoje Hoje vem no mic Hoje é fácil Elas querer fight Mas na fase ruim Quem te ajudou Tô pela menor Multicão do PP Chega um little rap Abençoado por Deus Continua a régua atualizada Hoje elas querem tá do lado Vem tomar ciço pesado Lugar impudo e de Dando dois tiros pro auge Tem chuva de paco Nada mal em Main Street Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvando o seu do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvando o seu do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado Me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh O meu coração na minha mão Milhão não conta, teu olho é verde Eu tenho sede, meu véi Só não me desaponta Eu vou falar o que ninguém te conta Realidade das ruas é fria e a polícia não só conta Me senti batido, entrou um nível mais ágil Quero a bunda dela, rebolando até mais tarde Eu senti que com gelo, mas eu tava na metade Tá ficando louca, ressaltando a vaidade Nega só se diverte, não se estressa Aproveita nessa noite, você sabe que tu merece Pare cada segundo enquanto ela desce Só pra te ver bem e viver sem estresse Teu coração na minha mão e um milhão na conta Teu olho é verde, eu tenho sede, meu bem Só não me desaponta Eu vou falar o que ninguém te conta Realidade das ruas é fria e a polícia não só conta Não só conta Não só conta Que senti batido, entrou um nível mais ágil Quero a bunda dela, rebolando até mais tarde Eu senti que com gelo, mas eu tava na metade Tá ficando louca, ressaltando a vaidade Nega só se diverte, não se estressa Aproveita essa noite, você sabe que tu merece Pare cada segundo enquanto ela desce Só pra te ver bem e viver sem estresse Quando eu sou na minha mão e um milhão na conta Teu olho é verde, eu tenho sede, meu bem Só não me desaponta Eu vou falar o que ninguém te conta Realidade das ruas é fria e a polícia não só conta Nego, olha a bronca Olha a resposta Fazendo corre virar Fãs no Star, gramas da Bra Bala na boca da Gá Ela balança da Rá Ela me pedindo tá Pra depois me pedir peça da balancear Gastando tudo na Nike Eu sei que eu sou jogador caro Juntando grana pra comprar meu carro Talvez a X6, talvez o Veloz Tem um golfe e sapão pra poder começar a jornada Pra poder começar a jornada Uh, 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 uh Gatão deixando a vida me levar Hoje eu vou de braz ou eu vou de xria Gata joga esse rabão Quando toca a mão só no paredão Joga de laden faz carão Joga o cabelo vai até o chão Sobe rebolando depois trava Bando quadradinho sarrando E me continua se destrava Balançando a raba balançando Lança, balança a garrafa Lança, balança, balança o lança Balança, balança a raba Balança, balança o lança, balança Mulher, vou te arrastar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos funer gostoso e te fazer subir pelas paredes Ela é um mundo pelado Olha o tamanho dessa raba Mulher, vou te arrastar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos funer gostoso e te fazer subir pelas paredes Ela é um mundo pelado Olha o tamanho dessa raba Gata joga esse rabão Quando toca a mão só no paredão Joga de laden faz carão Joga o cabelo vai até o chão Sobe rebolando depois trava Bando quadradinho sarrando E me continua se destrava Balançando a raba balançando Lança, balança a garrafa Lança, balança, balança o lança Já tô trajadão deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de xeia TH já deixou meu corte na risca Se é dia de baile eu arrasto as paniquete Já tô trajadão deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de xeia Eu acho que eu vou de xeia Esquece Cê quer visão de crê Dinheiro e putaria Ou do agar na mochila Da minha novinha Com balão na orelha Eu vou pra minha missão Antes com a oração Eu não posso falhar Lá na cama Ela dança muito Ai, com uma faixa Tô contando lucro Ai, eu sou de raça Meu coração é puro Eu tenho minha bandeira Eu não fico cimado puro Ai, nós tá forte Contando dólar Eu fiquei muito mais forte Com a minha gostosa Ninguém entende a cabeça De um jogo em tralha Peço que Deus me abençoe Nessa batalha Meu corpo fraco Não é meu coração Na minha cabeça Eu carrego meus irmãos Ela é minha mãe Eu entrego minha vida Isso quer ser Real visão de crê Que a visão de crê Dinheiro e putaria Ou do agar na mochila Da minha novinha Com balão na orelha Eu vou pra minha missão Antes com a oração Eu não posso falhar Agora todas querem sentar pra mim O baile tudo canta cabelinho Me diz onde tu tava Quando eu não era nada Por isso que eu não ando pra ninguém Ninguém nego pra nada A marca que eu sempre fui pão Hoje me patrocinando Minha prioridade É escrever minha família E nos comete é barra O playboy ficou de exemplo Traz nem feitinha que se envolve É tesão sensante Dinheiro não me faz Mas não faz dinheiro Respeitado na cidade Tem bala do Rio de Janeiro E só de olhar Eu sei quem tá mandado Minha tropa te acerta E não deixa rastro Nós que garante a paz E o laje A favela me deixou saguá Estou contado a ban e me deixou cheiroso É que final de semana Tem baile no morro Meu coração levou porrada E nada bala Me sinto tão frio Igual o Antártida Lira ou é marola No metido dala E ela veio junto com as amigas Faz homenagem e depois jala Se quer visão de querer Dinheiro e putaria Vou dar gás na mochila Da minha novinha Com balão na orelha Eu vou pra minha missão Antes uma oração Eu não posso falhar Eu Te amo 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 Nós é da favela, nunca foi sorte Lá na minha rua, foi várias mortes Eu sigo tranquilão, eu sigo forte Jesus no coração, falha não pode Ela joga a bunda no meu suporte Todas tão querendo um pouco do homem Olha nós hoje, me sinto abençoado igual o Pose Cordão de ouro, marrento demais No pique do M, chefe é chefe né pai Me sentindo bem, minha família na paz Vai subir o balão, que mais tarde tem baile Oh, manda pra elas menor Oh, só fé, só fé Oh, manda pra elas menor Oh, só fé, só fé Só que aceitaram o dado doce E piram essa bunda me pedindo o top Fala que na rua minha fama é boa Sempre imaginei você pra mim pelar E ela fode bem, quica bem Fala que eu sou melhor que o ex É melhor não ligar pra nada Nós não abraça a mancada Deixa a grana no porte Vamos lembrar do vator Tô dizendo vacila que quer Nós que não pode Seja na penha ou no jaca A tropa do mano tá forte Rajada no esmerma, assinado, trem bala Vai se rasgar quando me vê de porte Oh, manda pra elas menor Oh, só fé, só fé Oh, manda pra elas menor Oh, só fé, só fé Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau